E aí, tudo bem? Hoje é terça-feira e eu tô aqui na Renata de novo. A Luana quer aparecer no vídeo. A Renata tá trabalhando... Minha mãe! É, tô amando. Nós vamos desmontar! Isso. A Renata tá trabalhando, ela me pegou em casa, 11 pouquinho, quase meio dia, me deixou aqui. A gente almoçou, agora eu vou desmontar o roupeiro dela. Vou levantar a cama ali e vou desmontar todo o roupeiro, que é a única peça dos móveis que vai ser desmontado pra levar. Então eu vou fazer essa função enquanto ela tá trabalhando. E hoje ela pega a chave da casa, a casa nova, e a gente vai lá mais tarde, a hora que ela chegar do serviço. Então, era isso. Depois a gente vai lá pra vocês conhecerem a casa. E a gente vai levar algumas coisas já no carro também pra deixar lá. Já pra ir desovando antes do caminhão. Gente, nós vamos pra casa nova! Vamos pra casa nova, isso. Aqui, o roupeiro que a gente vai desmontar. A coisinha já tá ali dentro do roupeiro. Eu vou erguer a cama, assim, e vou ir desmontando. Vou tirar todas aquelas coisas ali. Coratinho, com suco. Pô, gente, minha parafusadeira travou. Tudo menos isso, né? Como é que eu vou desmontar o roupeiro? Na chave de fenda. Vai ter que ser na chave Philips. Eu já tô com a mão toda vermelha, ó. Não abre, por jeito nenhum. Ah, eu tô com vontade de jogar longe. Vou na chavezinha mesmo. Ó, você já tá lá? Não dá pra que, mas não me deixa pra bater. Eu vou tomar志inha mesmo. Essa chave eu vou achar. Ah! Ou eu vou pegar uma coisa mesmo. Vamos lá. 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 para casa agora. Mais eu volto. Vamos lá.